Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo e continuando o capítulo 4 da Guerra Guerra. Então vamos dar prosseguimento ao nosso passo de batalha. Estamos basicamente falando aqui dos desafios do passo de batalha. Feito anteriormente o desafio é derrotar o chefe do mundo. Batei 5 bolas assadas sem nome. Esses criaturas aqui são animais. Esses animais aqui são demoníacos. E agora temos que derrotar as criaturas gigantes. Então o boss também vai servir pra isso. Esses bosses você encontra spamados pelo mapa. Chodilo, aranha... Todos esses bosses gigantes que tem por aí vai funcionar pra essa missão também. Missão não por esse desafio. Interessante agora os filhotes, as criaturas não correm mais. Ficou um pouco mais fácil. Você atacava um e o outro corrido, mas agora não corre mais. Se o Lakaio você não pode também. Então basicamente derrotei a aranha ali das cavernas auditantes, que é a aranha filha das esperanças. Peguei um remédio ali. E funcionou a missão. Lakaio bugado como sempre. Você foi aqui, aperta o E. Vai para ele retornar. Aí ele vai voltar para o combate. o que eu estou mostrando? Ah, eu não vou voltar para o combate. Ah, eu estou aí! Ah, eu tenho certeza que eu vou mostrar o meu inimigo. Ah, eu vou mostrar o meu inimigo. Ah! Ah, eu vou mostrar o meu inimigo. Ah! Ah! Isso não é ruim para o seu ataque. Ah! 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 Eu nunca vou voltar para o seu ataque. O que é o terror? O que é o seu? Tá bem bacana Vou apertar aqui Dá uma formadinha Opa Peguei a chave Chave mestra Tendo em vista Que É Deixa eu pegar Ducha mestra Estranho É Peguei duas Mas enfim Tá bom né Peguei um peguei duas Melhor ainda Enfim agora Vamos pro outro boss Eita Buguei aqui agora Vamos pro outro boss Esse boss Que eu vou agora Não é um boss Que dá chave mestra Que é ali na Na tumba de Hanuman Fica bem aqui Na tumba de Hanuman Não aqui Fica na Perna do refúgio pegador Aqui é a tumba de Hanuman Lá passado ali Tem mais o crudido boss ali Já que eu tenho Falta somente mais um Matar ele Vamos Funciona Ele não é bem um boss Mas é gigante também Então acredito Ele é um boss Uma caveira na verdade Acredito que ele vai funcionar Pra essa missão também Pra ser desafio Depois passaram ali no No refúgio pegador Atrás do lacai Se ele está novo no server Aqui Ainda precisa Dos lacaios Mas basicamente É isso Você pode derrotar Elefantes Vai funcionar Mamutes Gigante de gelo E as criaturas mais grandes Gigantes Que você vai matar Vai funcionar Pra esse desafio Chegando aqui na tumba de Hanuman Então vamos Ver se com esse cara Funciona também Esse aqui é um crudido gigante também Mas como ele não Amboça as caveiras Esse vai funcionar bem Mas crudido também Pra armar um bucho Espeito no lacai Já faz nível 20 já Tem que pensar de areia Pra ajudar Então basicamente Vamos ver se esse cara Vai funcionar também Tem aqueles Boss Miniboss Não vai ganhar uma caveira Aqueles vai funcionar também Aqueles que os criaturas maculados Não funcionam Porque elas não são gigantescas Então somente Acho que os criaturas gigantes Vai funcionar Estão boas Estão meio do lagar O servidor Por isso que estão parados aqui Agora que não perceberam Solamente é tudo aqui Aqui é gostarinho Tem lag servidor Por isso que não estão atacando Esse cara está agressivo Está no lag servidor Aí não ataca Matei É 3 de 5 Funcionou Então matei 3 de 5 Na verdade Falta mais 2 ainda Então vamos tentar mais 2 bosses Daí eu acho que Já será o suficiente Pra estarmos completando Essa parte Esse cara aqui Ao formar ele Viu a pedra do flagelo Deixar um pouco Coisa fora Que não fica pesado de novo Enfim Deixa eu ver Que eu leve novamente Então basicamente Vamos atrás de mais 2 bosses Pra estarmos finalizando aqui Com esse evento Esse desafio também Pois bem Chegamos aqui no Rei Lobo Grosso Vamos ver se vai funcionar com ele Tendo que não Mais Já que estamos aqui mesmo Aproveita e já passa Ele é picheiro também Se não funciona Não funcionou Então basicamente Como o Rei Lobo Grosso Não funciona Tem que ser com outras criaturas Maiores no caso Cavalo aqui Usei recursos Aqui A mão Fora Maravilha Então vamos para um Outro boss Porque esse aqui Não funciona Tem que ser um boss Ou o Grosso É gigantesco Para poder funcionar Para esse desafio Pois bem O pior E a distância A gente acerta a gente Então felizmente Como eu falei Vieram várias Vieram várias coisas Que agradaram Vieram várias coisas Que não agradaram Eu sinceramente Tenho mais Coisas a dizer Que eu não gostei De coisas que eu gostei Se bem que eu não explorei Todo jogo ainda Falta muita coisa Para explorar Mas sinceramente Já vi muito problema Então Tomara que melhorem Porque sinceramente Está meio complicado Tem várias coisas Que acabam dando Uma boa desanimada Na gameplay Agora vamos Atrás De um último boss Para estarmos finalizando Esse desafio Que Já foi tão tranquilo Não foi tão difícil Mas Foi um desafio Enfim Não achei nenhum boss Perdido por aí Aí vai o elefante mesmo Vê se funciona o elefante Não testei ele Que o elefante Seria Coatruz gigante Elefante não é Coatruz gigante Tem que ser Um boss Ou algo do tipo Para funcionar Então Um elefante Não funciona Esse é interessante Porque Achei que o elefante Funcionasse Mas tem que ser um boss Mesmo Ou então Criatura que leve gigante É o nome Vamos ver se eu acho Outro do Crodillo Por aí Outro do Bossa Crodillo Então Vamos ver E finalmente Achei o Crodillo Vivo aqui Porque o pessoal Também está Nesse desafio Então está Todo mundo Correndo atrás Da bicharada Está difícil Achar um boss Basicamente Os caras estão todos Na intenção De pegar esses bosses E aí Vamos matar ele E aí Como portanto Desafio Carar mais um XP E pegar mais itens Do passo de batalha Que é muito interessante Também É lógico É média 15 minutos Mais ou menos Para spawnar Normalmente os bosses Mas os caras Estão esperando também Assim que palma Vai lá e mata Um povo Basicamente está Uma corrida Atrás de boss É lógico Porque eu vou fazer O DG também Esses bosses DG também São bosses gigantes Então vai funcionar Basicamente Pegar aqui Vai ser melhor Porque não precisa Fazer o DG no caso É lógico Tem que pegar Mais armas lendárias Também Porque eu não posso Ser nenhuma Por cima aqui Então Eita O motivo Não completou Aí é sacanagem Aí é sacanagem Porque eu mato O boss No completo desafio Brincadeira Será que eu morri Para o sangramento Ou ser lag servidor Talvez Sei lá Não queria fazer DG Mas vou ter que fazer Me obrigar Para fazer DG Porque Está complicado Aqui Mato o boss Não funciona E aí Eu mato Uma cobra Das comum Funciona Vai entender É menos mal Pelo menos Então quer dizer Que essas cobras Aqui Não é bem Uma cobra gigante Mas também funciona Enfim Mata o boss E não funciona Mata a cobra Normal Funciona Agora entendi Agora apareceu Uma mensagem Aqui embaixo Os desafios Serão redefinidos Em 6 dias E 12 horas Ou seja Mesmo completando Todos os desafios Apenas Foi bem rápido Fazer Na verdade Então agora Tem que esperar 6 dias E 12 horas Para resetar Então Interessante Então Apesar de ser Bem fácil Tá Nível 15 Progresso Aqui no passe Mas agora Tem que esperar Mais Aí É 6 dias Para resetar Então Por isso Que torna Um pouco mais Lento Talvez Se bem Agora Tudo no XP Que você ganha Fazendo as coisas Vai no caso Estar dando XP Para o seu Passe de batalha Mas enfim Com isso Chegando ao final De mais um vídeo Espero que você veja mais esse É isso aí Até a próxima E valeu